Esse vídeo é sobre as configurações gráficas dentro do Overwatch 2. Aqui nós vamos entender o que essas configurações fazem, qual é a utilidade delas e como elas afetam o desempenho do teu jogo. E é claro, eu também vou te passar as recomendações de modificações que eu aconselho tu fazer, bem principalmente se tu estiver focando no desempenho, mas fique tranquilo que tudo aqui vai ser bem explicado. Eu vou mostrar aqui os vídeos comparando cada uma das configurações, assim como os benchmarks que eu também fiz. E aí tu vai ver na prática o quanto que muda em questão de FPS em input lag. E isso foi um vídeo bem difícil de produzir, deu bastante trabalho reunir todas essas informações e fazer os testes. Então se tu considerar esse vídeo útil, lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar um like. E vamos começar a explorar as configurações. Lá nas opções, na barra de vídeo, nós temos as configurações gráficas. Essa primeira opção aqui já deixa a gente setar algum padrão de qualidade, vai desde o low até o épico, e basicamente ele vai mudar todas as configurações aqui dependendo do que tu selecionar. Então é muito interessante mexer por aqui, já que a gente vai ver item por item, então tu faz o que tu quiser disso aqui. Eu já deixo no low aqui porque muitas das configurações que eu deixo por padrão são no low mesmo. Essa primeira configuração de aumento de resolução de alta qualidade eu vou deixar para o final do vídeo. Ela é uma configuração nova, então eu vou explicar bem direitinho no final. E aqui em qualidade de textura, nós temos opções de deixar no low, no médio e no high. E essa é uma configuração que afeta a nitidez e a clareza das superfícies de objetos dentro do jogo. Então ela vai auxiliar a melhorar o detalhe de alguns objetos. Mas como tu pode ver aqui nos vídeos de comparação, isso aqui não faz muita diferença dentro do Overwatch. Nem de longe deixa o jogo mais bonito, tá a mesma coisa aqui pra mim. E ainda é uma configuração que aumenta o consumo de recursos do teu PC, vai exigir mais trabalho do teu hardware. E o resultado é que tu tem uma performance pior do jogo. Veja aqui na comparação que eu tive uma perda de FPS quando eu coloquei essa configuração no alto. Então é uma das configurações que com certeza eu coloco no low. Não vejo nenhuma razão pra colocar essa configuração aqui no alto. E aqui em filtro da qualidade de textura, vai desde o low até o épico. Mas assim como a qualidade de textura, também não vi muita diferença no jogo. Não vi essa melhora em refinamento na imagem. E também uma das configurações que pode impactar negativamente no teu FPS. Então é mais uma das configurações que eu deixo no mínimo, deixo aqui no low. E só pra avisar esses testes aqui que tu vê na tela, eles não servem para todos os computadores. Computadores com peças diferentes podem ter resultados diferentes. Depende bastante onde é que está o gargalo no teu computador. Então encare mais esses testes aqui como um direcionamento e não uma verdade absoluta. Mas no geral, quanto menos trabalho a gente dá pro teu PC, quanto mais diminuir os gráficos, mais FPS tu tende a ter e menos input lag o teu jogo vai ter também. E aqui em detalhe da névoa local, também vai do baixo até a ultra. E é uma configuração que vai afetar mais o fundo do mapa. Dependendo do mapa que tu tiver, quando tu olhar pro fundo dele, tu vai ver que pode ter um nevoeiro. É bem comum já que muitos dos mapas do Overwatch estão bem altos. Então é um efeito que tá por aí. Mas não vai mudar muito durante o teu combate no jogo. É um recurso bem inútil assim pra tua gameplay. Não tem porque ter ele no alto. E é mais uma configuração que consome o teu FPS. Veja aqui que eu tive um gain de desempenho de mais de 1.6% quando eu coloquei no baixo, em comparação com o alto. Então não vale a pena ter essa configuração aqui na minha opinião. A configuração de reflexo dinâmico vai do off até o alto. E o que essa configuração vai mudar é habilitar ou desabilitar a possibilidade. De fazer com que o reflexo de algumas superfícies, quando expostas a outros objetos ou personagens, como o teu, vão exibir os reflexos em tempo real. Ou vão fazer algum reflexo genérico, que não condiz com a realidade. Tu pode ver aqui na superfície dessa mesa de metal. E só é possível enxergar o reflexo do Bastion fazendo emote, quando a configuração de reflexo dinâmico está habilitada. E é basicamente pra isso que ela serve. Não tem nenhuma utilidade no jogo. É um detalhe que tu nem vai perceber se tu não estiver procurando. É uma configuração que vai exigir muito do teu computador se tu habilitar. Veja a diferença absurda no FPS que eu tive com isso daqui habilitado, em comparação com o desabilitado. Meu FPS caiu de 349 para 221, quando essa configuração ficou no alto. Isso é muita coisa. É um desempenho que não vale a pena tu perder. Esse realismo visual demanda muitos recursos do teu computador. E num jogo competitivo como Overwatch, tu não pode se dar ao luxo de habilitar esse tipo de configuração. Então recomendo tu manter isso aqui no off. Detalhe das sombras, é bem simples. Se tiver no off, tu só vai ver algumas sombras padrões do jogo. Não vai ter a sombra de personagens. Não que isso seja uma desvantagem no Overwatch. É bem raro tu conseguir localizar algum inimigo só pela sombra no Overwatch. E mesmo assim é um jogo muito rápido e não faz muita diferença. E as sombras padrões do Overwatch nem são tão feias. Tu não vai perder nada desabilitando isso daqui. E tu só vai ganhar desempenho. Também é uma configuração bem pesada, que exige bastante do teu computador. E eu recomendo tu deixar desabilitado. E aqui em qualidade do modelo, nós temos low, médio, alto e ultra. E essa é uma configuração que vai mudar a qualidade de alguns objetos no jogo. Essa sim tem um impacto bem grande no visual do teu Overwatch. Dá pra dizer com certeza que teu jogo fica bem mais bonito conforme tu vai aumentando essa configuração. E não é só isso. O maior diferencial que eu percebo nessa configuração aqui dentro do Overwatch, é que ela adiciona muitos objetos ao mapa do teu jogo. Tu vai ver que no low, muitos objetos que tu vê nas qualidades mais altas não existem. O teu jogo fica bem mais minimalista. Fica mais feio de certa forma, mas aí vai depender do que tu quer no jogo. Se tu vai optar pela beleza ou por desempenho. Eu prefiro optar pelo desempenho. Então eu deixo no low pra ter um ganho da FPS. E também pra deixar o jogo mais minimalista. Assim dá pra focar melhor no que interessa. E aqui em qualidade de iluminação, temos baixo, médio, alto e ultra. E ao contrário do que eu esperava, essa é uma configuração que quase não faz diferença no visual do teu jogo. É muito raro encontrar alguma iluminação que sofra alguma interferência nessa configuração. Tu pode ver aqui no vídeo que é bem difícil notar a diferença aqui nessa fonte de luz. A configuração no alto em comparação com baixo, dá um ganho visual mínimo. A iluminação tá ligeiramente só mais realista. Tu nunca vai perceber isso aqui enquanto estiver jogando. Não vai aumentar tua imersão no jogo. E é outra coisa que vai consumir recursos do teu PC. E eu prefiro deixar isso aqui no mínimo. E aqui em qualidade de anti-alice. Nós temos opções desde o off até o alto. É uma configuração que está relacionada às bordas de objetos no jogo. Quando essa configuração tá no off, no overwatch e em outros jogos. As bordas dos objetos ficam bem serrilhadas. Tu vai ver que tudo fica mais pixelado. Dá uma sensação até meio esquisita quando tu mexe a câmera muito alto. Parece que tá tudo se movendo meio torto. Essa é a impressão que eu tenho pelo menos. E é uma das poucas configurações que eu não recomendo tu desabilitar quando tem a opção. Pode ver que teu jogo fica muito mais bonito quando tu coloca essa configuração em alguma opção mais alta. Então eu deixo aqui no mínimo, eu coloco no low. E as bordas já ficam ok. Não ficam perfeitas. Mas não tem nenhum problema visual ali. O jogo fica aceitável. Só não vai aumentar muito isso daqui. Porque se tu colocar no alto, aí sim tu vai ter uma perda de desempenho. Mas aqui no baixo é uma perda de desempenho que eu ainda aceito. Se tu quiser ir mais além e optar por desempenho puro, coloca no desligado então. Mas vai ter que aprender a jogar com o jogo mais feio. Qualidade de refração. Também vai do baixo até ao alto. É uma configuração que tá relacionada a mudanças que o jogo processa algumas luzes no ambiente. E pode gerar algumas distorções pra deixar o jogo mais realista. Como alguma mudança na água ou no gelo. E eu não consigo notar nenhuma diferença nessa configuração aqui no low e no alto. Pra mim não mudou nada. Uma configuração completamente irrelevante pra mim. E eu também vou deixar no baixo aqui pra eu ter um desempenho melhor. Qualidade de screenshot tanto faz, não muda nada teu desempenho. Oclusão de ambiente. Você pode desabilitar. Deixar no baixo, no médio ou no alto. É uma configuração que serve pra deixar luzes e sombras mais realistas. É uma técnica pra aumentar a tua imersão no jogo. E deixar os objetos mais fiéis à realidade. Só que no over também eu não vejo diferença alguma nos objetos. Pra mim continua a mesma coisa, não importa onde eu vá. Uma configuração que não fez diferença nenhuma pra mim. No desabilitado e no alto, não mudou nada pelo que eu enxerguei. A única coisa que mudou é que agora o meu PC tem muito mais trabalho em processar essas sombras. E o FPS caiu muito. O meu FPS caiu de 349 pra 267 com essa configuração no alto. Então eu não tenho motivos pra não deixar essa configuração no off. Reflexos do local. Eu posso deixar no off ou no on. Essa também foi uma configuração que eu demorei bastante pra encontrar alguma mudança pelo mapa. E pesquisando aqui, eu entendi que uma configuração obviamente está associada aos reflexos locais. Mas tem um foco em acrescentar mais realismo ao teu jogo. Então eu descobri que no Overwatch, alguns dos reflexos que a gente vê, quando essa configuração está no off, são reflexos fakes. São reflexos genéricos de outros locais do mapa. Então quando eu habilito essa configuração, os reflexos ficam mais realistas. Eles correspondem ao que realmente deveria estar refletindo naquela superfície. E não a um local aleatório. Mas é uma configuração muito esquisita. É muito raro tu perceber que tem alguma mudança ali no reflexo. Enquanto tu estiver no tiroteio, ali não vai fazer diferença nenhuma pra você saber que tem um reflexo certo ou não. É um desperdício de configuração. Isso aqui se tu deixar habilitado. Eu sempre vou deixar esse tipo de configuração no off. E em Damage FX, nós temos a opção de deixar no padrão ou no low. E essa é uma configuração que está relacionada àquele indicador que aparece na tua tela quando tu está tomando dano. Tem uma localização espacial aqui de onde esse dano está vindo. E qual é a quantidade de tiros que tu está levando. Eu sempre deixei essa configuração aqui no low. Pra minha cabeça não ficar sobrecarregada de informações. Agora vamos nas configurações de vídeo. Aqui em modo de exibição, sempre coloque tela cheia. O modo tela cheia é melhor por vários motivos. Tem uma performance melhor. Evita problemas de compatibilidade. E na maioria dos jogos tem menos latência também. Então não tem muito o que pensar aqui, hein? Deixa a tela cheia. Resolução. Isso daqui já é algo mais particular. Tem gente que gosta de jogar numa resolução mais baixa do que a nativa. Se tu está começando agora a mexer em configurações. Eu recomendo tu deixar a resolução nativa do teu PC mesmo. 1920x1080 é muito boa para FPS. Ela te dá uma imagem clara. E o desempenho ainda é bom. E sempre deixa a máxima atualização que teu monitor aguenta. Tá vendo aqui que o meu aguenta 240Hz. Então eu deixo marcado aqui. 1920x1080 e 240. E também leva em consideração que quanto mais tu for diminuindo a resolução. Mais FPS tu vai ter. É algo bem natural em qualquer jogo. Já que teu PC vai estar processando menos pixels. Se tu estiver desesperado por FPS. É uma coisa que tu pode testar. Mas tenha em mente que teu jogo vai ficar muito mais feio. Então tu vai ter que ver se tu vai aguentar jogar numa resolução inferior. Campo de visão. Vai de 80 a 103. É mais uma das configurações que quanto mais tu diminui. Mais FPS tu ganha. Afinal tem menos coisas na tua tela. Porém é muito, muito jogar com esse campo de visão abaixo de 103. 103 é um campo de visão padrão em muitos jogos. E tu não quer ter um campo de visão menor que teus adversários. Tu não quer que eles estejam te vendo enquanto tu não tá vendo eles. É algo que é sempre bom tu deixar no máximo em qualquer FPS. Ou que pelo menos tu escolha um número aqui no teu campo de visão que seja padrão em qualquer jogo que tu vai jogar. Escala de renderização dinâmica. Deixo isso daqui no off. Eu quero controlar qual vai ser a minha escala de resolução. Não quero que ela fique variando conforme eu vou jogando. Aqui escala de renderização que eu coloco no customizado. E essa é uma configuração muito importante no Overwatch. E é muito bom que o Overwatch tem essa configuração. Nem todos os jogos te dança a possibilidade de mexer nessa escala. É uma escala que vai de 50 a 200%. Tu pode ver aqui que quanto mais eu aumento essa escala, menos FPS eu tenho. Porém o jogo vai ficando cada vez mais bonito. Quando tu instala o jogo o padrão é 100%. É o que a maioria das pessoas estão acostumadas. Mas o ganho de FPS que tu tem quando tu vai diminuindo é bem significativo. E pra mim é uma coisa que vale a pena. Mesmo que o jogo fique um pouco mais feio. Eu gosto de deixar essa escala em 75%. É o meio termo ali entre 50 e 100%. O jogo não fica tão feio. Eu ainda tenho um benefício de FPS Boost. Se tu quiser uma das coisas que vale a pena tu testar também. Jamais coloque acima de 100%. Senão tu vai ter uma grande perda de FPS. Aqui em taxa de quadros, troque de automático para customizá-lo também. Eu sempre coloco aqui no máximo possível. No caso da engine do Overwatch é 600 FPS. V-Sync. Sempre deixo o V-Sync desabilitado. Tanto aqui no jogo, como no teu painel da Nvidia ou da AMD. O V-Sync ou sincronização vertical. É uma configuração que tem na maioria dos jogos atualmente. E é uma configuração que tenta resolver aquele problema dos quadros que saem meio fragmentados no teu jogo. As vezes tu vê um quadro meio sobreposto a outro. E deixa tua imagem meio esquisita. Mas se tu tem uma taxa de frames boa. Que chega perto ou ultrapassa a taxa de atualização do teu monitor. Esse tipo de tecnologia de sincronização não faz muita diferença. Tu não vai ter problema com esses quadros pela metade. E mesmo que tu tiver, eu não recomendo tu usar V-Sync em jogos online. Já que pra tentar contornar esse problema de quadros esquisitos. Ele vai ficar tentando sincronizar a tua produção de quadros com a taxa de atualização do teu monitor. Isso vai adicionar bastante o input lag. Não que tu vai perder FPS. Mas teu jogo vai ficar muito mais lagado. E é uma desvantagem que tu não quer no Overwatch. Então sempre deixe de desabilitar isso aqui pro Overwatch. Assim como outros jogos competitivos. E o Buffering triplo. É meio parecido com o V-Sync. Ele também tenta contornar esse problema das imagens fragmentadas ou rasgadas. Mas ele usa um método diferente. E também não vale a pena ter ele habilitado. Deixa no off mesmo. Já o Reduce Buffering. Ele serve pra minimizar a latência do teu jogo. Ele reduz o número de quadros que estão em buffer. Isso acaba gerando respostas mais rápidas. E eu noto bastante que meu jogo fica muito mais fluido. Quando eu deixo o Reduce Buffering On. E aqui o NVIDIA Reflex. Uma configuração pra quem tem uma placa NVIDIA. É uma configuração bem interessante e bem importante. Ela é praticamente uma evolução no modo de baixa latência que a gente tinha no painel do NVIDIA. Só que ela é muito melhor e mais eficiente. E basicamente ela serve pra te ajudar a reduzir a latência no Overwatch. Ela aumenta a velocidade que os quadros são gerados pela tua placa de vídeo. E também otimiza essa comunicação na tua placa de vídeo com o teu processador. Então tudo isso faz com que tuas ações dentro do jogo se tornem mais rápidas. E te dá uma boa vantagem em jogos competitivos. Tu tem a opção aqui de deixar no desabilitado, no habilitado. Ou no habilitado mais o boost. O habilitado mais o boost deixa essa otimização ainda mais agressiva. Reduzindo ainda mais a tua latência. Então se teu PC aguenta. Eu acho que é algo que vale bastante a pena tu deixar habilitado. Só que tu tem que levar em consideração. Que mesmo que diminua o input lag. E melhore a tua latência. Isso aqui vai exigir mais do teu computador. E tu vai perder FPS. Então pode não ser uma boa ideia. Se tu não consegue atingir nem o FPS correspondente ao teu monitor. Só habilite essa configuração e deixe no boost. Se tu já tinha uma taxa boa de quadros no teu jogo. Caso contrário, teu desempenho só vai piorar. É uma configuração bem interessante. E é bom tu testar. Configurações de gama, contraste e brilho aqui é bem pessoal. Configura da forma que tu achar melhor a iluminação aí do teu jogo. Eu deixo praticamente a mesma coisa que vem por padrão. Tudo meio na metade. E agora vamos voltar lá naquela configuração que eu falei no início do vídeo. Que é o aumento de resolução de alta qualidade. Essa configuração tem a opção de padrão. Que ela fica desabilitada no padrão. AMD FSR 1.0 FSR 2.0 NVIDIA DLSS 3.0 Tecnologia da FSR 1.0 Basicamente vai renderizar o teu jogo numa resolução inferior à que tu tá usando. E mandar esses quadros depois numa resolução maior. Teu jogo vai ficar mais bonito. E tu consegue controlar também aqui ó. A nitidez também que tu quer dessa imagem. O jogo realmente fica um pouco mais bonito. O FSR 2.0 Que é a versão mais nova. E quando tu habilita ela. Tu pode dizer que tu consegue controlar também aqui. A tua resolução. E o máximo que ela vai é 77%. Mas mesmo estando em uma resolução baixa o jogo não fica feio. E por fim nós temos a opção do NVIDIA DLSS 3. E ele também tem o mesmo princípio das outras configurações. Ele vai renderizar o teu jogo numa resolução inferior à que tu tá usando. E vai redimensionar pra uma maior. Tem a pressão que tu vai ter que teu jogo vai ficar mais bonito. Ele realmente fica mais bonito. E tu pode ver na comparação que os resultados são até melhores que o FSR. Tanto o 1 quanto o 2.2. O da NVIDIA de longe tá bem melhor. Mas sendo bem sincero isso aqui de nada serve pro Overwatch. Essas três configurações são tecnologias interessantes e potentes. Mas não para o caso de um jogo competitivo como o Overwatch. Isso aqui é muito bom se tu quer jogar algum jogo em 4K. E não quer abrir mão de desempenho. Mas se tu já tá jogando numa resolução Full HD. Não tem a menor necessidade de tu reduzir ainda mais a tua resolução. Para tentar redimensionar ela depois. Veja aqui que no final das contas. As três tecnologias ainda foram inferiores. A simplesmente se eu deixasse meu jogo no padrão. Com os gráficos no low. E a resolução em 75%. O FPS é maior. E o bootleg é menor. E a qualidade da imagem nem muda muito. É um tipo de configuração que tu só vai pensar. Se tu quiser jogar um jogo muito bonito. Que com certeza não é o caso do Overwatch. Não vale a pena sacrificar desempenho pra isso. Obrigado pra quem chegou até o final do vídeo. E lembre-se de se inscrever aqui no canal se esse vídeo te ajudou.